Olá, que bom, graças a Deus estamos aqui para mais um dia de meditação e louvamos a Deus acima de tudo porque o Senhor nos concede o privilégio de termos mais uma semana diante de nós, apesar de não sabermos o que há de ser durante esta semana, mas já é motivo de louvar ao Senhor porque você está aqui hoje. Fique conosco cada manhã, cada dia, aos pés de Cristo através da oração. Vamos orar, querido amigo, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, Deus o Consolador Santo Espírito, louvamos-te e agradecemos-te, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos concede mais um privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. ensina-nos, instrui-nos para que possamos realmente ter uma disciplina de oração na nossa vida. Suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. O nosso tema desta manhã diz, e orar, como exercício e disciplina. Ontem nós falamos e vimos a história da Coreia, do Sul, e vimos como este país progrediu, como é que esse povo foi beneficiado com as bênçãos do desafio da oração diária, 365 dias. E eles têm uma disciplina na vida quanto à oração. Agora, a pergunta que nós vamos encontrar aqui no princípio diz, acreditamos na realidade que Deus ouve e responde a oração? Olha bem para o fundo do teu coração, será que você crê? Temos consciência de que a oração faz a diferença? De que um poder sem limite está à nossa disposição através da oração? Será que sentimos uma necessidade autêntica de orar? Sentimos essa fome, esse desejo de orar? Qual é a nossa verdadeira atitude em relação à oração? Muitos veem a oração da mesma maneira que veem o exercício, um enfado. Sabemos que o exercício é bom para a saúde, alivia o estresse, melhora a circulação e fortalece o coração, aumenta o nível de energia e melhora a aparência física, dá um tono na nossa aparência. Apesar desses benefícios, o exercício é visto como aborrecido e muito trabalhoso. Começamos com vontade, mas depois de três, quatro dias, top. Isso já se passou comigo e passa comigo. Às vezes tenho aquele desejo de correr, de saltar, de pular, lembrar o meu tempo da juventude, mas depois de três, quatro dias, tudo mora. O mesmo acontece em relação à oração. Ouvimos um bom sermão, um bom estudo em oração e ouvimos testemunho de pessoas que tiveram experiência com a oração e começamos e queremos. E nada. Muitos sabem que a oração é importante e boa para a saúde espiritual. A oração alivia o estresse, aumenta a fé e fortalece o relacionamento com Deus. Mas, apesar dos benefícios, veem a oração como algo difícil e cansativo. Vemos a oração como algo difícil e cansativo. Em relação ao exercício, há pessoas que o apreciam e praticam. Vão ao ginásio, nadam, caminham ou correm, andam de bicicleta ou jogam tênis, têm boa aparência e sentem-se bem. De igual modo, há cristãos que gostam de orar e até oram. Sabem que a oração pode ser compreendida como uma disciplina espiritual que nos faz crescer e nos torna crentes fortes. Queridos amigos, um dos dons ou fruto do Espírito é o domínio próprio, disciplina. E muitos de nós ainda não alcançamos essa disciplina, esse domínio próprio. Vejam. E esses que dedicam esse tempo em disciplina da oração, aprendem como fazer a oração na sequência apropriada. Adoração, confissão, agradecimento e súplica. Podemos dizer acas ou acás. Não sei como seria melhor expressar. Depois, preocupados com as regras da oração, esquecem depressa a sua razão espiritual. Esse é um dos problemas que às vezes acontece quando nós começamos. Aprendemos, estudamos. Então, olha o processo da oração. Vamos fazer acas. Oração, confissão, agradecimento e súplica. E ficamos nessa rotação. Nessa rotatividade. Queridos, frustrados, desistem de orar por não serem disciplinados. Muitos fazem isso. Eu sou um deles também. Note bem. A disciplina é boa. Os métodos e as fórmulas também. O perigo está em cair nos estereotipos. Orar sempre na sequência acas. Confissão, adoração, por aí fora. Logo ao acordar ou antes de tomar o banho ou antes de tomar o pequeno almoço. Se não estou 30 minutos em oração, fico frustrado. Mas não é esse o objetivo. Estes são alguns dos conceitos negativos sobre a oração. A oração não tem a ver com duas horas que você passa de joelho seguindo uma regra. Nem com cinco minutos que você passa de joelho seguindo a mesma regra. Não. Queridos amigos, o nosso problema é que temos meditado sobre a oração, lido sobre a oração e até tivemos cursos sobre a oração. Mas simplesmente não oramos, não temos orado. Agora é o tempo de compreendermos que a oração é a fonte de todo o poder. A oração é a fonte de todo o poder. E quando nós olhamos para os heróis do passado, a Bíblia não diz que eles passavam todo o tempo de joelho. Olha para os salmos e veja como é que o salmista começava as suas orações. Nem sempre era com confissão. Nem sempre era com adoração. Ele variava a forma de conversar com o Senhor. E nós temos uma variedade de salmos que são orações e cânticos que até devíamos tirar exemplo de como passarmos um dia inteiro orando. Todos os servos de Deus têm horas fixas de oração. E nós temos exemplos disso. Um dos exemplos é de Daniel. Ele tinha hora fixa. Três vezes ao dia orava ao Senhor. Mas não quer dizer que era somente três dias ou três vezes ao dia. Esta é uma disciplina importante para consolidar o hábito de conversar com o Senhor. Não é um fim em si mesmo. Mas é o meio para atingir o fim. Qual é o fim? Estar com Deus. Viver na sua presença e sob o seu controle. Como disse o apóstolo Paulo em 1ª Sinalocenses 5.17. Na versão Bíblia para todos diz. Vivam permanentemente em oração. Será que queres fazer essa experiência? Querido amigo, quero te dizer que eu estou a esforçar para entrar nessa experiência. Eu quero entrar nessa experiência e já comecei a entrar nessa experiência. E eu espero que você também obedeça o que o Senhor pede de nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E buscar as minhas faces e converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e salarei a sua terra. Estás desejoso de orar? Queres começar hoje a experimentar passar um dia em oração? Não é de joelho, mas manter a tua conversa em todo o tempo com Deus? Vamos orar. Amado Deus, obrigado Senhor porque a tua palavra nos ensina e nos mostra a tua vontade. O Senhor quer que tenhamos uma disciplina. Nós muitas vezes não temos disciplina na nossa vida. Somos tão indisciplinados que isso reflete na nossa vida espiritual. Não temos hora para meditar, não temos hora para comer, não temos hora para dormir, não temos hora para fazer as coisas boas. Para que nós possamos ter saúde física, mental e espiritual. Ajuda-nos. E obrigado porque já estás a nos ajudar através dessas meditações. Abençoa o meu amigo, a minha amiga. E conceda-nos um dia na tua presença. Guiada pelo teu Santo Espírito. Suplicamos e agradecemos e recebemos pela fé em nome de Jesus. Amém. Amigo querido, amanhã estaremos aqui de volta para mais um momento de meditação e oração. Até lá, que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço e não esqueça de saudar a sua família. Amigo querido, amanhã estaremos aqui de volta para mais um momento de meditação e oração.